e fala meu povo como é que cês tão inscritos só uma alegria que eu tô só alegria e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje moçada domingão já que nós tá de boa hoje boa mais ou menos né boa tá aqui dentro de boa nós dá uma vortinha na estrela falei para estrela domingo que eu ia dar uma volta nela hoje é o dia de eu dar uma volta nela cadê minha estragem vamos que vamos ver se ela vai estar disponível para andar hoje é uma hora que eu percebi que o patrão arrumou a a porteira que eu só tava quebrada a gente pegou uma tábua tá tranquilo quebrada pegou uma tábua na porteira ficou mais firme ficou bom chique e olha aqui moçada que que tão fazendo com as minhas traias essas bexigas desses rata toa que não tem que fazer ficar roendo as traias da gente olha aqui look da gente rata aquilo cai aqui atrás aqui é tudo ruído aqui ó é para acabar minha mãe não ouvi meu cabeçalho que eu comprei mas tá bom vamos lá ou eu peguei até o freio velho que não era para ter pegado aqui ó esse aqui não é para ter pegado não botar meus trem aqui que a minha cela tá aqui na um barracão vou lá pegar ela teve um cara que catou moçada a minha corda aqui né do cabresta aqui para fazer eu não sei o que a para fazer para corda para amarrar as pernas lá para tirar leite aí ó que que eu tenho a ver com isso catou para fazer coisa aí ó me furou com o meio que agora põe aqui ó não dá nem para bater do lado não dá nem para tocar a estrela do do lado aqui ó e fica só com pitou um pouquinho na mão aqui assim ó e aí ele já não é muito grande não fala uma galera vai virar nada você já sordou já e aí e aí e aí e aí agora vai o ferro ali fora fora tem que tampar aqui esses buracados tem que tampar é para não ficar dentro dela baleia das buracas não vai ficar desse tamanho vai ficar bem mais ou menos ficou curto hein ficou curto hein cara ficou curto era melhor se deixar do jeito que tava o tamanho que tava e ter feito mais a frente eu acho que ia ficar mais legal nada vai então tá bom deixa ela andar Diego vai eu tenho que enfiar o cabrinho na esconder o cabrinho de algum lugar porque se ela vem ela é sem vergonha se ela viu o cabrito ela não vem comigo botando na camiseta a estrela oi estrela vem aqui estrela para dar uma volta vamos eu não vou nem falar que ela vida que ela esperta perigosa até desconfiar né estelinha aqui ó olha sem vergonha vem aqui fia né não fazer um carinho assim ó eu não vou pegar você para nós não é só para nós se ver mesmo para nós não se ver e peguei sem vergonha já tava querendo dar o canote de mim já né tá vendo e aí cadê a fucineira aqui dá a fucine aqui aí a crinona dela precisando dar um trato essa crinona tua né mistura dá um banho não sei mas essa época de que tá chuvarada agora né choveu moçada um monte aqui para nós que deu uns 20 milímetros eu acho e e aí não adianta dar banho de ser né porque você dá bem não sei você tá cheio de bichinho chupando você aqui ó como é que deixa esses bichinhos ficar chupando você aqui não dá banho você você vai sujar tudo de novo né então não adianta nada olha que pituquinho de corda essa corda que era da tinha mais um metro que você sabe era melhor agora ficou curtinha né vamos lá para você pular por baixo que é melhor eu não mandando aqui lá né você dá um caramba para mim aqui lá tem pular em você vai fazer graça vamos lá embaixo achei eu praticamente nem preciso de freio moçada para andar é né que vergonha a minha outra é o que eu tinha moça da frica ela era preta inteira tem preta só que eu quero mais era mais baixinha e já tá bem mais velha opa e já tava bem mais velha já é não dá para andar assim não ela era sem vergonha que eu montava no lombo dela sem a rei sem freio sem os trem ela já começar com as frescor dela de pular e coisa irada para começar a conversar tá bem mais velha vai estar aqui coisa está linha vão dar uma forte a fia eita lá Sai daí, sai daí, agora vem, agora vem, agora vem, aí, qual que é a diferença, Luke, mas sai daí, velho, mas qual que é a diferença, deu pra puxar ela, dá uma vortinha, trai pra dentro, aí ela vem, não é, você vai tomar na cara? Cara, você vai tomar na cara, olha, você vai acabar tomando na cara, você vai deixar, sei lá, o seu hoje, que da última vez, você estranhou o arreio, não sei por que motivo, mas vai embora, vai embora, coitado do meu arreio, todo abandonado aqui, espero que o rato não tenha comido ele, moçada, não tenha comido minha traia, vê se tá bom ainda, Tá bonita ainda, eu não sei como é que o rato, não funciona essa cela ainda, moçada, eu não sei como, porque aqui tem rato, nossa, eu tinha dado mó trato nela, bonitinha, tinha até hidratado ela com manteiga, ficou na poeira, sujou tudo Ô, Estrela, volta aqui, Estrela, vem, mas sem vergonha, ó, só porque viu a cela, vem cá, Estrela, Estrela, mas não tô valendo nada mesmo Você vai correr, né, só sem vergonha, vem aqui, vem aqui, o que? Mas você tem aqui para as coisas dela, vamos dar uma volta Oi menina Tem que ir com o Carmo só no lombo dela, que da outra vez, podeu, faz tempo que eu não mando nela Dá para ela cheirar Ah, ela estranha um pouco, da outra vez, se esse tempo atrás, se esse tempo atrás não, tá cheirando o rato, né De muito tempo atrás Eu fui, sei lá, ela estava estranhando a cela, não sei se tinha alguma coisa aqui, machucou ela, não sei Mas ela estava dando estirada, eu vou gastar nas costas dela, ela estirava Ela caia no chão, arrebentava a corda com a brista Vamos ver se agora, eu acho que agora está mais tranquilo Nossa, que sujeira Cheira aqui, cheira É teu cheiro, é teu cheiro É, não é? É Tudo ressecado, essas cores aqui O rato morreu, não? Por incrível que pareça ainda não Nossa, por tanto tempo que não mexe com isso Pois é Para hidratar Eu hidratei ela esses dias mais, fica na poeira, né Ó, tudo molinho, cor, escorco, estava tudo duro, passei manteiga, moçada, ficou uma maravilha Trembão para hidratar a cor, moçada, manteiga, manteiga é filé Ele fala muito também do, como é que chama? Aquele, como é que chama aquele Aquele coisa de, mocotó Óleo de mocotó Não, não é mocotó, como é que é nome? É, é mocotó Sebo, sebo de mocotó Sebo, ah não sei, isso aqui é um sebo lá Que é bom também Tamanho da barriga mesmo Até enferrujado minhas traga, olha O que, ó Tudo enferrujado Também Usa uma vez por ano Estraga mesmo, né Eu tinha que comprar uma rei, moçada Só tem essa cela aqui para andar Se for para trabalhar, não tem nada para trabalhar Cela é ruim para trabalhar Na melhor, não é feita para trabalhar, né Cela é para dar uma vartinha Isso aqui Ponteia para cá Desce Aí, ponte Cela Deixa eu pegar o freio É deitado É, dizem que é predador quando é assim Ah lá É deitado, ó Assim é, assim é, como é que é? Assim é o que come e assim é o que cata Então você é o que come, Cela? Não, ela é comida É? É, ué Cavalo é, não é Não caça bicho nenhum Não, ela é herbívoro, né Então, gato, gato caça É assim Animal que é para ser alimentado Olha, dodinha Dodinha Não sei onde que eu vi essa estrela Não, Luque Abra um pouquinho Adorei Tem que ter deitado ali na cela Ai, cara, está perdado Vamos, Cela Dá uma volta Olha que a gente está subindo no lado errado, Cela Ai, não é nem para Ei, Estelinha Faz dando tempo, não faz isso, né, Estelinha Olha aí, ó E sem comer soja, viu Sem comer soja Uma vez eu saí andar Olha, tem manga ali, ó Eu saí andar Cariceu, mas só dar uma olhada da soja Porque eu já tinha uns gado Do vizinho que escaparam no meio da roça Aí não ia atrás da Do gado, né? Para tocar para poupar de volta Ou tirar do meio da roça Mas dá mais trabalho De chegar no gado Do que tocar o gado Porque ela ficava Tudo no meio da soja Ela ficava parando Para ficar comendo a soja Vamos dar umas esticadas, Celinha Você já está aguentando Dar umas esticadas, já? Ó, ó, sem comer soja Sem comer soja Vamos lá Vamos dar umas esticadas, vamos Isso lembra muito minha infância, moçada Fiz muito disso, hein Nossa, a vida Postava racha Era eu e meu primo Bem nesse eito aqui mesmo No meio do miaral Pegava assim Sumia um na frente do outro e vai Na estrela Só que na época era africa Não era estrelinha, não Oi, tá raro, tá soja, hein Olha Pegando no estrivo Calma, Celinha Calma, calma Vamos com calma Senão você vai cansar rapidinho Você já não está acostumado a andar Dar uns carreirão Tem que ir com calma É, tem que andar um pouco Oi, está aí dando ferrugem aqui? Aqui, aqui, aqui Não, vai comer não Não vai comer não Isso aqui é fito? Acho que é fito De alguma aplicação que o patrão fez Está com cara de ser fito, não é? Ferrugem não é assim É fito É fito Olha, deu uns par de lugar aqui Fito, olha Será que o patrão não lavou o pulverizador direito? Pegou uns par de mancha E foi na última aplicação que ele fez agora esse dia E eu não trouxe água e nem tem água para você, né, Celinha? Vamos ver, né, vai andando Na hora que eu achar uma poça d'á Que tiver com cedo, né, para Eu para para você dar Dar uma reabastecida Vamos ver como é que está a soja lá para o fundo Eu acho que eu não falei para vocês, né, moçadinho Eu comprei um berrante Podia ter pegado o berrante lá nesse tempo Para dar uma tocada no berrante Podia estar aqui tocando o berrante agora Esqueci de trazer meu berrante hoje Aqui para o fundo já está mais A soja já está mais baixinha, moçadinho Já não desenvolveu tanto Eu também não lembro se aqui não é plantão mesmo A variedade não é plantão para lá Ou se aqui já era outra variedade Não lembro agora Mas não é para comer soja, não Mas eu acho que é a mesma Mas a terra, né A terra aqui para baixo já é mais pisarra Já não é Não é Não é vermelhão Mas não é para comer soja, não, pia Eu estou olhando a soja de perto, só Ó, daqui Dá a soja aqui Dá a soja Sorte a soja Dá a soja aqui Não é para comer a soja, não Não, sem soja Aí, sem soja Aqui já começam a vir as manchas Não sai de seca, ó Aqui Ali, ó Isso é tudo a seca Graças a Deus que choveu ontem Porque se não chove ontem Já estava amarelando bem mais aqui Tem uma mancha de pedra aqui nesse lombo aqui Que é Laje, né Solo raso ali, ó Aqui já morreu Isso aqui já Uns pedacinhos já ficou para trás, ó Aí, ó Olha aí Aí Prejuízo já Mais foi parte, né moçada Mas se for só uns pedacinhos ainda está bom Pensar na lavoura como um todo Ainda está bom demais, né Mas deu fita, hein Olha Não tem um canto que não tem fita, ó Na roça inteira Vou falar Ó, mas Deixa a soja Mas vou falar a verdade, viu Vou falar para o patrão que deu fita na roça inteira Não, tem que chegar lá com calma Só para falar para o patrão O pai, assim Encontrei umas pequenas manchinhas Nada preocupante Nada que o senhor deva se preocupar Mas achei umas manchinhas na folha da soja Ah, deu ferrugem Deu ferrugem Não, pai, caramba Tem que examinar certinho para ver Mas não é ferrugem Com certeza é fita da última aplicação Está filé a soja Não morreu nada ainda É De aplicação Só com a seca mesmo Ó Está bonito A beirada aqui, ó Está chique, hein Bonita mesmo Oi Doido para começar a colher logo, moçada Não é para começar a colher soja Doido É, tem que revisar a máquina, né Vamos ver se o patrão Esse ano revisa a máquina, moçada Que ano passado Falei, eu achei que não ia revisar a máquina Por fim, não revisou nada Do jeito que estava a máquina Foi para a roça O patrão disse que deu um funcionado na máquina Não, tá filé Não estou escutando barulho de nada Vamos trabalhar Aí ele não revisou Antes de começar a safra Ele foi fazer revisão na safra Ai, ai, ai É uma pena Eu podia ter filmado a safra inteira Para você, moçada Só que a bateria da minha câmera Não aguentou Mas vamos ver se essa safra Não consegue filmar A safra inteira Ó, é difícil assim Andar no meio dessas forças Ó, 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 ó É difícil andar no meio da soja Com você, Estelinha Esse canto aqui está difícil A soja está alcançando a tua boca Aí, ó Fica passando o canto da boca Ela já está com vontade De catar na soja Ainda fica esfregando O cantinho da boca dela Ela está doido para catar Vamos ver se tem percevejo, Estelinha Ó Eu vou descer para ver se tem percevejo Não é Para comer soja, viu Sem comer soja Mesmo coisa que está falando com crianças Olha lá Olha lá Vamos ver como é que está aqui já Acho que agora está cedo Deve começar a perceber A gente está muito novinha a soja ainda Mas já está vindo as vaginhas já Aqui, eu acho que essa terra aqui Foi o que não é face Mi para celular? Não, não Aqui foi mi para... Ou foi? Não, aqui não acolhou mesmo Está certo Aqui também está um pouco apaiado aqui Está chique Está saudável Já tirando a fita com o patrão O patrão deu na última aplicação Está bonita Não tem largata Não tem nada Percevejo está cedo ainda, né Então está... Ó Já encheu a boca já Já encheu a boca já Não é para comer soja não Está até com freio ainda Sem vergonha Vamos embora Vamos embora Antes que você dá mais prejuízo Ficou Arto o estrivo Vamos Senão você vai dar prejuízo para o patrão Aí vai ficar bravo comigo Sardade que eu estou do meu cabreço grande Ficou uma alta corda agora para botar aqui Aí, olha Nem alcança aqui para tocar a estrela Não é para catar a soja Vamos ter que sair do meio da soja Vamos ter que sair do meio da soja Cuidado com os buracos ali Ei, está aqui o patrão Vamos ver vai ficar doido com nós Aô Olha aí outra mancha de pedra aqui moçada Que foi esse cacica também Essa aí eu acho que já não recupera mais não Essa aí também já Nem se estuda a partir de agora chovendo tranquilo Não vai Acho que não vai recuperar não Mas está bom Bora ir para casa então Tomar água Deve estar com cedo, né Olha ele Já vamos estrear o piso novo Vai Look Aí 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 fio Pronto Ai Cheguemos Está com sede? Está com sede? Deve estar com sede, né Vou apanhar o selinho para o viagem Deixa eu tirar Dá o teu freio aqui Dá Sorte Look Que coisa, cara Eita Olha Deu até uma limpada na cela Foi lisinha Minha caixa aqui Olha Sujeito que estava na cela Foi tudo na caixa agora Mulher fica feliz Né Estela É Isso aqui é um farelo Tinha que fazer uma baia para você, né Estelinha Fica mais chique, não fica? Mais organizado Né Vem aqui tomar água Vem, filho Ambe zerrada É sal Lambe sal Então lambe sal Aí, ó Bebe água Bebe água Vai beber não? Então eu vou sortar o C Vem aqui Deixa eu sortar o C Aí Pô, Estelinha Devagarzinho, devagarzinho Vai tirando o teu sedentarismo Que calor Então é isso aí, moçada Deixando mais um vídeo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Dá aquela força para nós Seguindo lá na rede social também, moçada Aqui, ó Vou deixar o Instagram aqui do ladinho Que é bonitinho para vocês Postamos conteúdo lá todo dia Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo